Música Eu quero falar com você que está em casa, que vai ouvir esse DVD depois Todo aquele que tem promessa passa pelo vale O Brasil está em crise, mas aquele que está em Jesus Vai receber exaltação no meio dessa crise Se prepara para crescer, se prepara para subir Se prepara para voar, quem pega, quem pega, quem pega Recebe graça e Deus está dizendo Hoje você vai sair daqui cuspindo fogo na cara do demônio que achou que você ia parar Mas faz parte querido, a humilhação trata caráter A humilhação me faz entender que eu não sou melhor do que ninguém A humilhação mostra para mim a minha vida no espelho espiritual E quando eu olho para o espelho espiritual querido Eu entendo que o que Deus tem comigo é mais profundo Então para de ficar falando da vida dos outros E ficar entrando aonde não te pertence Cuida da tua rapaz Porque vem vindo o tempo novo, está chegando Deixa eu ver quem pega, quem pega, quem pega, quem pega Eu estou sentindo aqui Deus vai trocar roupa Deus vai trocar roupa, se prepara Deus vai descer dessa festa, vai tirar você dessa vergonha Ele desce e te ouvirá Mas se ele acha que você parou, lá vem o general de guerra para te armar, para te revestir, para te dar poder Levanta a mão para receber Agora, 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 agora Vai para a batalha, lutar por aquilo que é teu, meu filho Não espere que o anjo vai bater na tua porta Dizendo, trouxe a sua vitória Nós estamos dizendo, se arma e vai para a batalha Porque eu vou contigo Tempo de humilhação Se você não quer ser humilhado, não queira honra Quer vitória? Tem que ir para a guerra, meu filho Quer honra? Tem que passar pela humilhação Com roupa de saco de silício e comendo no chão Ninguém quer tirar foto contigo É nada Com roupa de humilhação, sentado no chão Comendo comida, sem sal, sem fermento Ninguém quer ser seu amigo, não Vai todo mundo embora Só que tem alguém que não vai Ele não vai Ele está com você nessa humilhação Ele não vai Teu pai te abandonou Tua mãe, teu parente, teu amigo Até teu marido foi embora O teu Deus te trouxe aqui para te dizer Mas eu estou do teu lado Eu estou contigo nesse vale Eu não abro mão da tua virada Aguenta mais um pouco Aguenta, 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 aguenta Aguenta Qual o segredo? Faz alguma coisa Ficar olhando para o poço Que teve uma história, não resolve Você tem que fazer alguma coisa Alguém passou, cavou na água Alguém passou, cavou e não deu E aí? Você acredita no seu potencial? Acredita, então fala Você acredita na promessa? Acredita, então fala Você acredita no que Deus te falou? Então não olha para palpiteiro Para fofoqueiro Para mexeriqueiro Para fariseu Para saduceu Para essênio Porque quem não conhece A promessa de Deus na tua vida Fala pelos cotovelos Não sabe de nada Não conhece tua vida Vai morrer a língua Fofoqueiro Deus está dizendo Vai acabar Porque eu tenho água Eu tenho água Eu tenho água Eu tenho água